E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui em mais uma coluna. O assunto de hoje é golpes no Pix. Um dato recente revelou que os usuários brasileiros costumam utilizar bastante. O Pix já se tornou parte do dia a dia de milhares de brasileiros. E atrelado a esses dados de uso, também temos os dados relacionados àquelas pessoas que sofreram algum tipo de golpe relacionado ao Pix, às transferências bancárias feitas ali na hora, só que de forma criminosas. Os bandidos, hoje em dia, têm se utilizado de diversas ferramentas cibernéticas para tirar dinheiro da gente. E o Pix, infelizmente, é uma delas. E houve um aumento expressivo, inclusive, de 2021 para 2022. Somente de maio até abril desse ano, nós já tivemos mais de 50 mil ocorrências registradas em golpes do Pix. Enquanto, por exemplo, no ano todinho de 2021 foram 424 mil ocorrências. E só de maio a abril, a gente teve, então, 50 mil, mais de 50 mil ocorrências. Ou seja, esse número tende a aumentar e superar o número do ano passado em relação a esses crimes relacionados com as transferências bancárias ali que caem na hora. Porque, convenhamos, é uma ferramenta muito boa, muito necessária. Veio para facilitar o dia a dia das transferências bancárias, do uso de dinheiro. Também, para quem vende, o Pix se tornou uma opção muito interessante. E aí, os chefes de segurança de todo o país informam que é muito fácil cair nesse tipo de golpe, porque ele acontece da seguinte forma. Geralmente, as pessoas recebem e-mails, mensagens, SMS, com uma mensagem muito persuasiva e também que se dissemina muito rápido, né? As pessoas costumam compartilhar ali fake news a todo momento. E, no meio disso, também vai os golpes que são realizados através do celular, da internet, dos computadores, enfim. E aí, os bandidos se aproveitam disso para aplicar os golpes com Pix. Mas, eu vou trazer aqui para vocês uma dica muito simples, muito importante para você não cair nesse tipo de golpe, né? Já que a gente sabe que dinheiro hoje não está fácil. Muita gente está se esforçando ali para manter o seu dinheirinho no bolso, na sua conta e perder isso, né? Não é legal. Então, sempre que você recebeu uma mensagem, esses dias, inclusive, um conhecido recebeu um boleto, né? De uma operadora, supostamente de uma operadora com um valor que ele desconhecia, né? E aí, ele ficou se perguntando Poxa, de que é esse valor aqui? Sendo que... Beleza, eu utilizo essa operadora no meu dia a dia, mas o valor que está sendo me cobrado nesse boleto aqui está absurdo, está uma coisa estranha, né? Então, eu vou verificar o que é. E aí, ele entrou em contato com a operadora que informou para ele que era golpe, que não se tratava de um boleto oficial da operadora, né? Inclusive, quando ele me mostrou o e-mail que ele recebeu estava lá um endereço diferente, né? Do que a operadora costuma enviar. Então, é muito importante que a gente, quando receber um e-mail solicitando uma transferência ou pagamento de um boleto verifique como é que esse boleto chegou para você, né? Você pode olhar o endereço de e-mail, né? No qual foi enviada essa mensagem para você, né? Geralmente, pode ser assim, empresa... Cliente, arroba, empresa.com.br, né? Se tiver alguma coisa diferente disso, né? Você já desconfia, você já não paga, não faz transferência. Entra em contato, né? Com esse local que te enviou, que supostamente te enviou esse boleto para verificar se ele é real, né? Muitas empresas também costumam enviar códigos de barra de boletos através do SMS. Então, né? Os criminosos geralmente conseguem os dados pessoais da gente aí em diversos bancos de dados que vazam pela internet com CPF, número de e-mail, telefone. E aí, podem enviar algum SMS, né? Informando que vai ali um código de barras para um boleto ser pago com um determinado desconto. E aí, se calha dessa situação se encaixar ali na sua vida, né? Você acaba pagando sem ver e faz uma transferência que não foi para pagar aquele boleto, né? Então, é muito importante que a gente fique atento a essas informações relacionadas ao PIX e aos golpes que, desde o começo de 2022 para cá, aumentaram bastante. Então, cuidado para você não ser mais uma vítima. Espero que vocês tenham gostado da coluna de hoje. Até a próxima semana!